Fico aqui, cara, mas... É... É bom enxergar, cara. Aí, aí... Aí, já começou a enfeiar a coisa ali. Mas cansa que eu tô em direção da goleira que eu não enxergo. A casa é ali, né? Minha referência é a casa. É, não vão fazer a barreira? Ah, não. Não vão fazer sem barreira? E se ele resolve chutar direto ali, hein? Ah... Não quis barreira, vamos ver. Olha ali, ó, viu? Não quis barreira. Eu falei de que o cara bate direto ali, né? Não deu nada. Vamos ver. Não deu nada. Vamos ver. E aí, diga. Pode passar. Não tem problema. Vai aparecer aqui na nossa... A goleira tá perto da casa, né, Marcos? Né? Que eu tô... Que eu tô enxergando de... Faz falta do cara. Mas tem vantagem. Olha lá, aquele 11, olha lá. Nossa, aquele 11 lá... Ai... Que defesa do... Do aranha ali, cara. Não sei se eu não peguei errado aqui. Vou ter que ver lá em cá. Quando eu faço uma conferência de novo pra ver. Oh! Tudo bom? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai embora, vai embora, vai. Vai embora. Cruza! Agora! Pela aqui, vagabundo. Olha a falta aí! Olha a falta, vagabundo. Ai, ai, ai. Tá enxergando bem aí, molecão? Eu não enxergo bem no meio aqui. Não enxerga também? Tô com a minha visualização bem ruim, enfim. Ai, tá teando fora, eu tô filmando aqui. A minha referência é a casa ali, senão eu posto a goleira aqui. Aqui é melhor porque eu enxergar o jogo, né? Não tem essa lastela ali, né? Eu também enxergo. Me diga uma coisa que... Tu não quer um DVD, mas eu não te prometo agora que eu tô... Mas uma horinha eu te curti um DVD quando... Nossa, ai. Tô acuado, hein? Aê! Tô acuado. Tô acuado. Tô acuado. Tô acuado. Tô acuado, né? Tô acuado. Vai embora. Ai, 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 baixa o gol verde. Ficou bem, ficou. Ficou, sei lá. Ficou isso. Não estou enxergando aqui, mas não. Ah, agora vai começar a parar o jogo. Ah, frescura, ah. Eu vou dizer uma coisa, eu nesse futsal desse padrão ai, eu não... o 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